Eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje só pra servir de alerta, tá? Não é pra chamar atenção, não é pra dar ibope, nada disso. Mas é pra servir de um alerta porque eu tenho sobrinhos, eu tenho afiliado, então é uma coisa que eu não gostaria de presenciar na vida deles. Quando eles estiverem maiores, porque são tudo criança, mas é de criança mesmo que se aprende, né? Porque hoje eu assisti um vídeo em um colégio onde tinha muita apologia ao crime, às drogas, músicas com letras relacionadas a drogas. E uma das menores, que eram tudo menores, tudo criança, com uma arma de brinquedo, né? Que até onde eu sei era de brinquedo. Mas então aquilo ali pra mim é uma apologia, cara. E não é somente uma apologia, mas aquilo ali pra mim induz, cara. Induz muito porque são crianças, cara, e dentro de um colégio. Então, aonde eram pra eles estarem aprendendo algo, né? Estão aprendendo mais esse tipo de coisa. Que eles podem levar aquilo ali pra vida. E o mundo hoje tá em caos. A gente sabe como que tá, as coisas que vêm acontecendo. E essa semana mesmo, essa situação, essa tragédia que houve em Suzano, eu acho que os colégios, cara, era pra tá falando sobre isso. Era pra tá, pelo menos, tentando evitar uns próximos acontecimentos desse, entendeu? Porque, infelizmente, a gente tá sujeito a acontecer esse tipo de coisa. E cada dia que passa. Porque, por conta dessas coisas mesmo que vêm acontecendo. Entendeu? Os pais também precisam conversar mais com os filhos dentro de casa. Porque a gente não sabe como tá a mente desses jovens, entendeu? Na verdade, cara, não são nem... E pelo menos, esse que eu tô falando hoje, não é nem adolescente, é crianças. Crianças que devem ter no mínimo os 11, 12, se é criança. Entendeu? Que tá na fase de aprender. Cara, na minha época, se entrasse com... Seja lá que fosse de brinquedo, uma arma de brinquedo dentro de um colégio, A gente nem entrava e se o professor visse alguma coisa, o diretor, já logo chamava os pais, entendeu? O pai e a mãe pra poder resolver. Dava até uma suspensão a essas coisas. Hoje em dia não tem nada. Se o professor, o diretor vê, cara, é a mesma coisa que nada. Entendeu? Então eu vou postar esse vídeo aí só pra servir de alerta mesmo, galera. Porque eu acho que isso aí tá muito errado, cara. Tá muito errado mesmo. Mas não cabe a minha julgar. Só que eu acho que muita gente passa a mão na cabeça, cara. Tipo assim, bota um pano por cima, entendeu? Joga poeira pra debaixo do tapete e ninguém fala nada. Então é onde o mundo vai chegando, é onde ele tá. Então a gente não pode evitar tudo. Não pode evitar todas as tragédias que vêm.